E aí galera, bora testar hoje o Big Team Battle da segunda beta do Halo Infinite, esse é o segundo final de semana da beta, segundo e último, acredito que a gente não vai ter mais nenhuma beta fechada que nem a gente tem, se a gente tiver alguma beta vai ser beta aberta geral pra todo mundo divulgar, e se caso acontecer vai ser entre o começo de novembro e o final de novembro, acredito que essa seja a data, mas enfim, agora é exatamente duas horas da tarde, de sexta-feira, primeira partida do Big Team Battle, a gente vai testar agora, então bora lá, aí acabou de achar um servidor, bora testar 24 negros no Xbox One Fetch, isso aqui vai ser um bom teste pra saber como é que tá essa nova engine no Halo, é, era esperado que pudermos acontecer assim, Vamos lá de novo Puta vida Galera, vou reiniciar tudo aqui e ver como é que tá Ah, finalmente, carregou Beleza Beleza Agora sim vamos testar as coisas Alguém conversando aí com a gente, só que a gente tá com o microfone desligado Ele vai apresentar todo mundo? Ah não, tá A gente começa com uma squadra com quatro Tá, o que que a gente tá jogando? Pugmentation, tá Nossa, que nice, velho Cara, vamos voar Primeira coisa é a voar Cara, tá bonito, vai Cara, isso aqui tem muito feeling de, do Heron Puta vida, meu Nossa, tem alguém dando uns pipoca aí brabo Vou pegar isso aqui, vai Tem alguma coisa aqui em mim? Não Ah, fui de base Ah, o fogo não acerta o veículo? Tá, isso aqui é um... Um Ground War do Cod, é só matar, é isso Vou colocar uma arma melhor Alô? Não Não, gringo, não estou falando com você Alô? Cara, vamos dar uma exploradinha, vai Ai, não tem como chegar ali, né Preciso do grapple hook Tá Preciso da IA, aqui, ó Vou lanciar o trabalho aqui A comunicação em qualquer reino da vida Vamos lá, vamos lá, minha cortana de mentira Tá, posso abrir O que que tem aqui de bom? Ah, caralho Oh, me dá isso aqui Nossa, velho Ai, posso chegar lá em cima agora? Me Abre, abre, o que que tem aqui? Não tem nada aqui Tá bom Isso aqui é legal Onde eles derramam os veículos? Nossa, mano, esse mapa é muito grande Nossa, tio Nossa, 200 de ping Isso aqui vai ser interessante Chega mais Ah, isso aqui vai ser legal Ah Cadê os inimigos? Alguém mais Alguém já abriu aqui Ah Uh, me dá isso aqui Tá, o tempo tá acabando pra mim Cara, 200 de ping Vai ser interessante jogar, hein Nice, nice Primeiro kill Ah, caralho Por que que esse servidor tá tão lagado, velho Nossa, ainda bem que eu treinei Quer dizer, ainda bem que eles liberaram o modo treino antes Tá, nosso time tá bem safe por enquanto Nossa, mano Cadê, cadê? Oh Nice, nice Ah, nosso time já vem encaixadinho Taca tudo, taca tudo Taca tudo Taca Vou ter que avançar, meu amigo Nossa, eu sou o rei da siste Foda-se Tá, eu quero pegar algum veículo Cadê, cadê? Onde que tá espanando os veículos? Deixa eu voltar pra nossa base Nossa, mano Esse mapa é muito grande A gente tá com todos negros aqui, né? Nossa, mano É muito grande Ah, porra É um CTF E é nice aqui Oh, 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 oh Cara, você veio me encaixar até aqui, sério É que nem a tua base Ah Ah, eu quero pegar algum veículo Não faço ideia de onde eu spawno os veículos E eu acho que o volume tá um pouco baixo também Eu tenho que aumentar o volume depois Ah, Grapplerook Virou o spawn? É isso mesmo? Ah O que é isso aqui? Ah, tá O radarzinho lá Ah, eu quero um veículo Me dá um veículo Ah, desceu o negócio ali Peraí, peraí Boa, boa Dá isso aqui, vai Taca tudo, taca tudo Puxa neles Olaza, Forrest Dami, 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 dami Cadê os mundos? Não Corre Ah Tá, tô mal, tô mal Ah, o que é um veículo? Eu não acho os veículos Ah, vamos voar Não faço ideia de onde eu spawno os veículos Me dá esse veículo Me dá esse veículo Ok, isso não foi uma boa ideia Tá, a gente tem que ganhar essa partida pra mim No menos Tá Então, está neles Tem alguma coisa aqui pra nós Nadinha pra nós aqui Pô, me dá um veículo O que é isso? Tá Tá What? Tá, me dá isso aqui Tá, nada demais aqui Isso é Shotgun? Puta, não vou pegar Shotgun, né Um mapa enorme desse pegar Shotgun Daí é meio loucura, né Tá, da onde tá vindo? Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá veículos Beleza, beleza Quer pegar um Warthog Mas o Ghost tá do bom tamanho Cadê os humanos? Cadê os humanos? Vou avançar um pouquinho devagar Beleza, beleza Um foi, um foi, um foi Nice, 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 nice Ah, esse aqui deu muito certo Pô, vou morrer, hein Ahá, não deu tempo, né Aqui não, meu querido Assistizinho, nice Double kill Ah, por que o narrador não tá falando com a gente? Cara, que mapa nice esse Puta vida Muito bonito, velho Aqui tá Nice, 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 nice Demais Eu não entendi por que tá sem música E tá sem narrador Ah, é uma beta ainda Não tem muito o que dizer Bom, galera Partidinha de Big Team Bag Um vídeo um pouquinho mais curto hoje Dá pra ver que tá rodando bem Apesar de ser o Xbox One Fat Tá rodando nice Pra dar dos probleminhas ali no início Mas é isso Nessa semana tem Vai rolar até segunda-feira Toda meta ainda Acabamos de ganhar um seguidor no YouTube Na hora da gravação Obrigado aí, Marcos Vinicius Mas beleza E é isso Não se esqueça Aleph Lopes Nossa, agora tô ganhando todos Tá bom Obrigado a todos aí que tão acompanhando E é isso Amanhã tem live na Twitch Então não esqueça de me seguir lá Valeu, boa galera E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti